Essa semana foi realizada a primeira reunião da Comissão de Política Social e Saúde com a presença virtual do vereador Paulo Haddad, do secretário municipal de Saúde, Laís Zambon e da diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Andréa Von Zumbem. Durante a quinta reunião extraordinária da Câmara de Campinas no dia 16, Paulo fez um resumo do encontro da comissão. Foram passadas todas as ações do governo municipal para o enfrentamento dessa nova onda, dessa variante Ômicron. Por sorte, aliás, não por sorte, mas por ação lá atrás dessa mesma secretaria e também de todo o pessoal da gestão pública, nós conseguimos vacinar a nossa população e essa onda da Ômicron está matando ou sendo menos letal que a Delta. Mas isso por ação e por conta da vacinação. Campinas hoje tem quase 100% da sua população vacinada. Na oportunidade, o parlamentar fez um apelo em relação à vacinação do público infantil de Campinas. São 42 unidades de saúde no município e algumas destinadas exclusivamente para vacinação de crianças. Mas a adesão continua abaixo do esperado. Conclamo aqui os meus pares da Comissão de Política Social e Saúde, Cecílio Santos, Jair da Farmácia, Rodrigo da Farmadique, Mariana Conte, e também todos os outros vereadores que fazem coro comigo para que as nossas crianças sejam vacinadas, seu presidente. Nós temos uma realidade hoje com todas as ações da Secretaria de Saúde, apenas 36% das nossas crianças vacinadas. Isso é muito ruim. Nós estamos tendo óbito nas duas pontas. As pessoas mais velhas com comorbidade, elas estão internando, sim, por conta da descompensação. São acometidas pela variante ômico, não descompensam o seu quadro, seja por qual for a sua patologia de base, ele vem a óbito. Crianças novas, crianças de 6, 7 anos, jovenzinhos também estão sendo acometidos. Tivemos dois óbitos por crianças que não tinham nenhuma comorbidade tão importante. A Secretaria de Saúde aplicou 17.909 doses de vacina contra a Covid-19 nesse último sábado, no dia D, de vacinação para crianças de 5 a 11 anos, adolescentes e adultos. Apesar da quantidade, ainda não é um número satisfatório de imunização para o público infantil. A vereadora Mariana Conte lamentou o falecimento de uma criança de 11 meses pela Covid-19 e também incentivou a vacinação. É muito triste essa situação e a vacina, de fato, ela salva vidas, ela evita casos graves, internações e mais que isso. Eu acho que é importante a gente dizer que a cobertura vacinal e algumas pesquisas têm mostrado que o controle da disseminação do Covid passa por a gente conseguir atingir uma cobertura vacinal. O que isso significa? Significa cerca de 80% das pessoas estarem vacinadas. As pessoas vacinadas, elas apresentam menos sintomas e, portanto, diminui a circulação do vírus. Um paralelo com relação a isso são doenças que foram controladas por meio da vacina, doenças que já fizeram, tiveram um grande estrago na sociedade brasileira e mundial e que foram controladas por meio da vacina até bem recentemente. A parlamentar Guida Calisto aproveitou seu momento de fala para parabenizar Paulo Haddad e mostrar apoio a seu apelo. A gente quer sair logo dessa pandemia. O povo não aguenta mais. E, para isso, a gente precisa ter uma cobertura vacinal eficiente para que a gente possa derrotar de vez esse vírus, né? Que é o vírus da Covid-19 aí, que tem ceifado tantas vidas. E todos os dias a gente tem sempre aí ouvido informação sobre a falta ainda que as nossas crianças, né? De uma cobertura mais completa das nossas crianças. Isso é fruto aí de várias fake news que tem alastrado na nossa sociedade que tanto tem prejudicado o povo brasileiro, né? Mentiras sobre a vacina, falando que é a vacina experimental. Então, eu acho muito importante falas como desse parlamentar que vem nesse dia aqui, né? Fazer esse clamor ao povo para que leve as nossas crianças para se vacinar. Cecílio Santos cobrou mais incentivo do prefeito Dário Saad para promover a vacinação infantil. Nós precisamos que a população leve as suas crianças, leve seus filhos para vacinar. É muito importante essa atitude, porque o único remédio que tem para a gente controlar a pandemia é, sem dúvida, a vacinação. E as crianças estão voltando para a escola, que é muito importante. Agora, para a gente ter segurança, não tenha dúvida que precisa ser vacinado. Parabéns ao vereador Paulo Haddad por essa sensibilidade, por esse apelo que fez, que eu faço coro, assim como os demais vereadores e vereadoras, e, digo mais, acho importante que o prefeito Dário Saad, como é médico, também o faça, não é? Esse apelo, usando as redes, a influência do prefeito, para que a população vá se vacinar, tá certo? Principalmente esse público hoje, né? Que está indo para a escola, são as crianças e adolescentes. E aí, se inscreva no canal, né?